Você já parou para pensar que a raiva pode ser entendida também como um maior sentimento de motivação? Ao invés de você sentir um sentimento de protesto, de insegurança ou frustração, a raiva também pode ser entendida como um sentimento também de motivar a gente a entender o porquê que a gente sente aquele sentimento, porquê que ele incomoda tanto. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para os meus amigos que é Eu tiro da minha dificuldade a minha motivação. E quando eu falo de dificuldade, eu falo também de frustração, de Ah, isso não existe, porquê que não existe? Isso pode ser entendido também como uma oportunidade se você é um empreendedor. Imagina você não encontrar aquele produto e você sentir raiva de aquele produto não existir. Isso pode virar uma oportunidade de negócio. Mas, entretanto, a raiva sentida também pode ser um autoconhecimento. O porquê que eu estou sentindo esse sentimento? Porquê que eu estou sentindo raiva por isso? Porquê que isso está me afetando tanto? Um autoconhecimento que você pode estar buscando a causa disso e tratando, talvez, com terapias holísticas, com um terapeuta, com uma ajuda profissional. Por outro lado, a raiva pode ser muito motivadora. Isso porque quando a gente sente raiva, a gente está dizendo para nós mesmos e para o universo que a gente está incomodado com alguma coisa. E, claro, quando a gente entende que a raiva pode ser motivadora, a gente começa a ser um agente transformador em meio à nossa sociedade. Isso porque, se a gente consegue entender o porquê que aquilo incomoda a gente e como incomoda a gente, a gente também começa a entender o que a gente pode mudar. Então, eu falo para vocês assim, se até o Instagram atualiza, porquê que a gente não vai se atualizar também? Por outro lado, a raiva pode ser um agente tão bom que a gente pode canalizar um agente transformador. Talvez você precise desse sentimento de raiva para você tomar algum tipo de atitude em benefício próprio. Você trazer algo bom para você, alguma motivação de talvez você fazer algum curso, se matricular, sair daquele relacionamento abusivo merda que você pode estar vivendo, ou até mesmo uma amizade tóxica que te bota para baixo. Mas leva para esse lado não. Não, leva sim. Mas pensa pelo lado bom. Quando você sente raiva, com certeza você tem algo que incomoda e que você pode mudar. Então, se você pode mudar algo em você e que vai te externar, que vai te trazer prosperidade, que vai fazer você transmutar como pessoa, isso é muito valioso, isso é muito bom. E vocês não têm a noção de como é bom a gente se livrar de traumas passados, de coisas que incomodam e que fazem a gente estagnar. Uma pessoa que ela é estagnada, ela vai se sentir triste em algum momento, ela vai se sentir insuficiente em algum momento, ela vai se sentir insegura. E com certeza vai viver relacionamentos que não são tão bons. Então entende, busca o que te motiva, entenda aonde essa raiva está canalizada e tenta prosperar e olhar com carinho para isso, tá? Sentir raiva é um sentimento que pode ser muito bom, assim como ele pode ser muito avassalador e ruim. Então use a raiva como um sentimento transformadora e não destruidora, beleza? E o que você pensa sobre o sentimento de raiva? Você usa como um agente transformador ou como um agente destruidor? Deixe seu like aqui nesse vídeo e comenta aqui nesse vídeo o que você acha, tá bom? Beijo pra você, beijo! Tchau! Tchau!